Música Eu agradeço demais essa divulgação Porque desperta nos jogadores e nas famílias dos jogadores A responsabilidade de se manter lá o ambiente sem agressões Música Eu espero para o Dia da Mulher mais valorização da mulher Que as mulheres compareçam ao estádio Porque afinal o estádio é lugar de mulher O nosso lugar é em todos os lugares É isso aí que eu desejo para o Dia da Mulher Eu espero muito compreensão pelas mulheres Que as pessoas entendam que as mulheres vão ao campo Que eles possam entender que nós gostamos também de futebol E que faz parte da vida da gente também Música Que coração a todas as mulheres A todas as mulheres Denuncie Não fiquem para trás A gente não está sozinha Denuncie Vamos juntas A gente está juntas sempre Sempre Música Música